Eu tenho um periquito que se chama Kiko Eu tenho um periquito que se chama Kiko E qual é o nome dele? E qual é o nome dele? Então Kiko Periquito vai Kiko Periquito E Kiko Periquito vai Kikando E balança a cabeça, balança o rabinho Bate as asinhas no passinho, no passinho E balança a cabeça, balança o rabinho Bate as asinhas no passinho, no passinho E Kiko Periquito vai Kikando E o Rai Kiko Periquito Rai Kiko Periquito Rai Kiko Periquito E o Rai Kiko Periquito Estourou Ah, mas que é menino? Parceiro é melhor do sítio Por botão em Joutem Estourou Isso é o forró do rabinho Meu patrão André Tão tentando Joutem Mateus da media Meu parceiro sabe que pilota Bora Jufoseira Eu tenho um periquito que se chama Kiko Eu tenho um periquito que se chama Kiko E qual é o nome dele? Então Kiko Periquito Rai Kiko Periquito E Kiko Periquito Vai Kikando Vai Kikando E Kiko Periquito Rai Kiko Periquito E Kiko Periquito Vai Kikando Vai Kikando Balança a cabeça Balança o rabinho Bate as asinhas no passinho, no passinho Desce balança a cabeça Rai Balança o rabinho Bate as asinhas no passinho, no passinho Rai Kika Kiko Periquito O Kiko Piriquito, Rai Kikano, Rai Kikano O Kiko Piriquito, Rai Kiko Piriquito E Kiko Piriquito, esturu E isso de você, meu parceiro, neguinho a gigar Meu parceiro, Marcelo, Grão, tá o Jutec Daí, Coperto, Sá Meu parceiro, nome do Grão Boa, família da barra da batateira Isso é forró do Dato, ele é lei Meu parceiro, ele é gravações Chama Bora, o Rote tá no que? Treve de tal, tem nada a me ter A lição de colocações Bora, a barriga, pergunto a louca Tá tudo pensando assim Ô, vai, mozão, vai de novo, faz de novo Aquela posição, vai, mozão, faz de novo Aquela posição, quero ver tu sarrando Em cima do paredão Quero ver tu sarrando em cima do paredão Você tá com o mundão Que eu passo a rame, meu chão, você sabe Então você tá com o mundão Que eu passo a rame, meu chão, você sabe Então você tá com o mundão Que eu passo a rame, meu chão, você sabe Então você tá com o mundão Que eu passo a rame, meu chão, você sabe Eu taco, eu taco Vem, vem, eu salvo, eu salvo, puxa aí, oh Eu salvo, eu salvo, vem, vem, eu salvo, eu salvo, puxa aí Tchau, rapaz Vamos passar no bateu, rascando, roda o microfone, pra gente, a menina Mano com o parceiro, rascando, roda o meu pé, a gente, rapaz Assim ó Vai mozão faz de novo A mesma posição Vai mozão faz de novo Aquela posição Quero ver tu sarrando em cima do paredão Quero ver tu sarrando em cima do paredão Você tá com mudão Eu passo sarrando gostoso no seu rabitão Você tá com mudão Eu passo sarrando gostoso no seu rabitão Você tá com mudão Eu passo assim ó Eu taco, eu taco, puxa Eu sarro, eu sarro Eu taco, eu taco Eu sarro, eu sarro Isso eu sou o rapaz Música Para ainda aganta num mundo O Música Andes, volto, santa, vamos vim embora A parelhinha só encontrei A parelhinha só passando Música Música A parelhinha só passando As mina tudo, nós duas duas, querendo dançar O parelhinha só passando E nós voltando pra torar E pouco Pra ser bom até que cê do pé A parto é passando E a poeira ela santou As mina tudo, nós duas duas, querendo dançar O parelhinha só passando E nós voltando E eroeiro, ere, o povo Gosta de zap Pezeira E eroeiro, ere, o povo Gosta de zap Pezeira O pare da autocagem, respeito, desmatei Eiro, ero, ero, porro, gostei do piseiro Eiro, ero, ero, porro, gostei do piseiro Eiro, ero, ero, porro, gostei do piseiro O pare da autocagem, respeito, desmatei Quem vem pra cá, meu parceiro, vem cantar, tamo juntei Vem, vem A bota vai chamando e a poeira levantou As minhas tudo doida, tudo querem me lançar O pare da autocagem, não cantando pafendar Com a da autocagem, se vão A bota vai chamando e a poeira levantou As minhas tudo doida, tudo querem me lançar O pare da autocagem, não cantando pa vegar E o E o E o Povo gosta do Piseu Boe a levantar, o peito desmanteio Estourou Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vive de sombre, sabe como é Morena do Cadeira Cachear Olha o dedinho, os peletacos do pecado E olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vive de sombre, sabe como é Morena do Cadeira Cachear Olha o dedinho, os peletacos do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrada E mora na emoção com visão A verama, exemplo de mulher Que é independente e sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo sendo quebrada E mora na emoção com visão A verama, exemplo de mulher Que é independente e sabe muito bem o que quer O roxo então no queijo Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vive de sombre, sabe como é Morena do Cadeira Cachear Olha o dedinho, os peletacos do pecado E olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vive de sombre, sabe como é Morena do Cadeira Cachear Olha o dedinho, os peletacos do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrada E mora na emoção com visão A verama, exemplo de mulher Que é independente e sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo sendo quebrada E mora na emoção com visão A verama, exemplo de mulher Que é independente e sabe muito bem o que quer Olha ali na borracha Sous-titrage Société Radio-Canada Minha mulher veio me olhar Quando acabei de chegar da farra com os meus amigos Era pior que o inimigo Pra ver se a minha camisa tinha marca de batom Eu comecei a gaguejar Não soube nem o que falar Respirei fundo, olhei pra ela E disse assim, eu vem Calma, 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 calma Eu disse calma, 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 calma Pega o seu calma, 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 calma Eu disse calma Acaba no swing e vai Calma, 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 calma Calma, 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 calma Bota no swing e chama, 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 vai Mateus da mídia, mora de suas divulgações Henrique da mídia Teste do corte Para a galera de ontem, chama, chama, vai Quando acabei de chegar da farra com os meus amigos Era pior que o inimigo Pra ver se a minha camisa tinha marca de batom Eu comecei a gaguejar Não soube nem o que falar Respirei fundo, olhei pra ela E disse assim, calma, 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 calma Eu disse calma, 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 calma Bota no swing e chama, vai Paredão de motores, André no paredão, paredinha suma e ponte A lição do céu tá rumo vir, fora meu parceiro do São José Fecha o do corte, olha galera, eu não entendo, calma, 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 cal Eu vou fazer uma fecha, a nome das quebradas Tem som no paredão e as novinhas na sarrada Vamos testar o grau de W, ele já chegou Aumenta só no paredão que a putaria Começou sentando, sentando, sentando Sentiu, sentiu Que swing é esse, nega? Puta que pariu Sentando, sentando, sentando Rebola, sentou com tanta força Que tremeu a rabião Já já sentando, sentando, sentando Sentiu, que swing é esse, nega? Puta que pariu Sentando, sentando, sentando Rebola, sentou com tanta força Que tremeu a rabião Ande solta, solta um pouquinho Agora a paredinha foi corte Eu vou fazer uma fecha, a top da quebrada Tem som no paredão e as novinhas na sarrada Vamos testar o grau de W, ele já chegou Aumenta só no paredão que a putaria Começou sentando, sentando, sentando Sentiu, que swing é esse, nega? Puta que pariu Sentando, sentando, sentando Rebola, sentou com tanta força Que tremeu a rabião Já já sentando, sentando, sentando Sentiu, que swing é esse, nega? Puta que pariu Sentando, sentando, sentando Rebola, sentou com tanta força Que tremeu a rabião Agora a paredinha foi corte Estou? Minha parceira, Alex, ela contou no Jovem Matheus, nome já Minha parceira, Demar, sombora, Janaina E a novinha tá evoluindo Ela já tô subindo de nível, a novinha tão evoluindo E assim, tá biciada na minha pegada e já chegou no nível Vai, 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 danadinha, olha aqui, senta na maldade Vai, vai, danadinha, senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha E vai novinha, vai novinha, vai novinha Do que tu bebe, do que tu vem, fica sonhadinha Tá biciada na minha pegada e já chegou no nível Vai, 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 danadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha, senta na maldade Vai, vai, danadinha, senta na maldade Isso tudo é ser, meu parceiro, neguinho a gingar Bora, bobinho do corte, meu parceiro, novinho do grau Tamo junto é, mas com o percurso Feitando o solta do amor, meu parceiro, nem caio de gozinha, embaixador E as novinha tão evoluindo E as novinha tão evoluindo Elas já tão subindo de nível As novinha tão evoluindo Outra viciada na minha pegada e já chegou no nível Vai, 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 danadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha, senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai E vai novinha, vai novinha, vem novinha O que tu bebe, que tu fica sonhadinha E vai novinha, vai novinha Outra viciada na minha pegada e já chegou no nível Vai, 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 danadinha, vai Senta na maldade, vai, vai, danadinha Senta na maldade, vai, vai, danadinha Senta na maldade Viu, parceiro, preso, parceiro, tamo junto é Tamo junto é, tamo junto é Adição do solta, foguzinho Bora, paredinho, eu sou importeiro Viu, parceiro, maçã do grau, tamo junto é A Leste gravação está junto é Era morar no sertão, marca de calo na molação interior Mas fui morar na cidade, procurar melhor Encontrei o amor Uma morena nos caminhos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E quando começamos a encontrar E aí nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Bora, peste, percussão André do Paredão, 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 Tio Motores, é Sul e Porte Anderson do Celta, Robozinho Tava na Bozeira, os 10 da mídia Era morador do sertão Marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade Procurar melhor Encontrei o amor Uma morena nos caminhos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a se encontrar e aí nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Estudio de beleza, meu parceiro, negue na ginga, hein Alex, gravações, tamo junto, hein Bobinho do Corte Família, rala, rala, hein, menino Novinho do Grau, Marcelo do Grau Bora mais percussão Novinho do Grau Novinho do Grau E o meu nome é Alex, ensina pra você Como é que faz Eu quero ser a criação A visão, a visão, a paridão E o meu nome é Alex, ensina pra você Como é que faz? Eu quero ver a paixão Balançando um arbitão Ao som do paridão Entro no arbitão Joguei no chão Joguei no chão Joguei no chão Joguei no chão Nove e tu quico, nove e tu sobe Nove e tu desce, nove e tu mexe e me enlouquece E quando desce Nove e tu quico, nove e tu sobe Nove e tu desce, nove e tu mexe e me enlouquece E quando desce Joguei no chão Entro no arbitão Joguei no chão Entro no arbitão Joguei no chão Entro no arbitão Entro no arbitão E o meu nome é Yali, me ensina pra você como é que faz Eu quero ver até o chão, balançando o rabitão ao som do paredão E o meu nome é Yali, me ensina pra você como é que faz Eu quero ver até o chão, balançando o rabitão ao som do paredão Eu quero ver até o chão, balançando o rabitão Eu não arrependão, jogando no chão 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 15 noventão, joguei no chão 15 noventão, joguei no chão Anderson, Anderson, Santa, Robozinho Fora a parede, eu sou importante Paredinha, Fabação, Santana, José Clube, João do Santa, do Amor Meu parceiro, Nekaz, Gozinho, Rebaixador Passeiro e Arrinha, Lentana, Joté Meu parceiro, Muniz, Divulgação E estourou Passeiro e Arrinha, Fabação, Santana, Robozinho Fora a parede, eu sou importante Bora, Davi, bora, Davi É o DJ Kug, o Pierre e os caras da pra negócio É o Kug, o Pierre e os caras da pra negócio Tu vai fudendo ser piranha dentro da licora Vai fudendo ser piranha dentro da licora Tu vai fudendo ser piranha dentro da licora O Ruga é o piloto e o Pierre é o piloto O Ruga é o piloto e o Pierre é o piloto Tu vai dar pra um novinho, tu vai dar pra outro Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer Que esse é o melhor, que esse é o melhor, seu medo da sua vida Eu sou da essa xeraca que eu te jogo aqui de cima E da essa xeraca que eu te jogo aqui de cima E da essa xeraca que eu te jogo Não tô brincando, não tô brincando E se ficar de palaçada eu te dar com o oceano Não tô brincando, não tô brincando E se ficar de palaçada eu te dar com o oceano Não tô brincando, estourou Meu parceiro foi cantor, tamo jutei, bora pegada diferente Isso tudo empecei, meu parceiro, neguidade negada, mal com percussão Meu parceiro convido com o tamo jutei, bora maté do grau Família, ralorada, batateira e estoura Meu parceiro convido com o tamo jutei, um livro de invocação Eu digo que o Pierre e os caras dá pra negócio Eu digo que o Pierre e os caras dá pra negócio Tu vai fudendo seu piranha dentro da licócia O Bug é o piloto e o Pierre é o copiloto Tu vai dar pra um novinha, tu vai dar pra outro E tu vai dar pra um novinha, tu vai dar pra outro E tu vai dar pra um novinha, tu vai dar pra outro Piranha do que do céu, tu tá no seu golpe vai ser Piranha do que do céu, tu tá no seu golpe vai ser E aproveita, aproveita, que esse é o melhor momento da sua vida E eu sou da essa xeraca que eu te jogo aqui de cima E da essa xeraca que eu te jogo aqui de cima Eu decidi da essa xeraca que eu te jogo aqui de cima Não tô brincando, não tô brincando E se ficar de palhaçada eu te taco no oceano Não tô brincando, não tô brincando E se ficar de palhaçada eu te taco no oceano Não tô brincando, não tô brincando E se ficar de palhaçada eu te taco no oceano Não tô brincando, não tô brincando Li, o passeio, o fim da manhã já tamo juntem Equipe, o trevito do Moralizando, moça, já tamo juntem André é da Topique Maté é da mídia